Bom dia, boa tarde, boa noite família! Tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus! Família, hoje eu vou mostrar aqui uma rotina pra vocês diferente, mas antes disso, já se inscrevam no canal, curte, comenta e compartilha bastante aí com os amigos pra dar aquela força aqui pra gente, né família? Deixa eu falar com vocês aqui ó, eu tô numa das avenidas principais aqui da cidade, essa avenida aqui, ela corta a cidade inteirinha, ela tem acho que quatro nomes diferentes, de uma parte até na outra, de uma parte na outra e assim vai indo, ela é dividida em quatro nomes, mas é uma avenida só, porque ela é reta. Então família, ó, tô aqui tomando um refri, não vou, vocês já sabem aí até o que que é, não vou nem ficar mostrando muito, eu tô chegando na área de prova. Sim família, ó, vocês estão vendo que eu tô de óculos, coisa mais rara do mundo é ver eu de óculos, porque com óculos eu consigo enxergar melhor, né, que eu tenho problema na visão. Um olho esquerdo eu tenho toxoplasmose ocular, então eu tenho muito pouco da visão do olho esquerdo, quase não vejo nada, e a visão do olho direito, família, eu enxergo só perto, de longe eu vejo tudo embaçado, então é melhor eu pôr o óculos, até porque na minha LADV da autoescola, tá lá lentes corretivas, então a minha habilitação vai vir quando eu tirar com as lentes corretivas e eu não posso dirigir sem o óculos. Mas isso não é um problema, porque eu gosto muito de usar o óculos pra mim poder concentrar nas coisas que eu estou caminhão passando, que é pra mim concentrar nas coisas que eu estou fazendo. Geralmente é quando eu estou assistindo televisão, ou então agora que eu estou dirigindo eu ponho o óculos. Se bem que nas primeiras aulas, como quando eu fiz a minha psicotécnica, eu levei o óculos, mas eu não utilizei o óculos lá na hora, eu utilizei só o meu olho mesmo. Mas a mulher colocou que eu usava as lentes corretivas, né, porque eu levei o óculos, então só de eu levar significa que eu uso. No caso, o meu óculos seria só pra descanso, essas coisas. Mas como eu levei lá no dia e eles colocou, e é até melhor, porque eu enxergo bem melhor de longe com o óculos. Então pra dirigir com segurança, é melhor a gente já começar esses preparativos desde o início. E família, outra coisa. Quando eu fiz a psicotécnica, foi lá em 2020, pouco antes da pandemia. Então eu peguei a minha LADV na última prova que eu fiz e reprovei. Então, o que que acontece? Eu reprovei, eu fiz sem o óculos, nem o examinador, nem o instrutor não viu que eu precisava do óculos. Eu fui ver que precisava do óculos, depois que eu já estava com a minha LADV na mão, e em casa. Aí eu falei, poxa, tinha que estar com o óculos. Mas aí eu conversei com eles, eu fiz duas aulas, uma terça e outra quarta, né? Hoje é quinta. Duas aulas seguidas, tô muito bem, tô bem confiante, bem tranquila. E tem uma novidade, a mãe e o titio e o avô vai vir aqui pra me ver. E eu tô tão feliz, gente. Não tô muito ansiosa. Tô bem tranquila, ó, bem calma. Não tô tremendo. Mas é isso, família. Vamos chegando aqui no local e eu vou mostrar um pouco pra vocês. Família, esse é um local mais afastado da cidade, né? Por mais que a avenida ali seja a principal, uma das avenidas principais da cidade, é porque ela liga de um trevo da cidade, de uma entrada da cidade, a cidade inteira. E ela vai até o cemitério local da cidade, que é um dos lugares mais afastados. Eu moro do outro lado da cidade e o cemitério é do outro lado, então eu tenho que andar muito pra isso. Ó, aqui tem muitos lotes. Eu nem vou ficar mostrando, gente, porque depois o pessoal que acompanha nós aqui da cidade pode achar que eu estou expondo as casas deles, né? Mas não. Ó, tô bonitinha, de tênis, minha bolsa. Tô de uniforme de serviço, família. Saindo daqui eu vou pro serviço. Já tem umas pessoas ali chegando. E é isso, gente. Agora eu vou esperar um pouco. Olha quem tá aqui, pessoal, família. Ó lá, gente. Ela veio pra me dar força, pra me ajudar aqui na hora de passar na prova e ela tá roubando flor. Vê se pode. Calma, 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 calma. Faz parte da vida. Não vai nem falar oi? Oi, família. É só pra desestressar. Tem ninguém olhando. É, né? Aí, ó. Mãe, e se eu te falar uma coisa? Você tá vendo aquele carro branco ali, ó? Uhum. Você acredita que eles estacionarem ele ali só pra na hora que a gente for fazer a prova de rua ter que desviar pra dar certo? Ainda bem que você já sabe dos truques, né? Família, eu vou falar aqui com vocês, mas eu já passei na baliza. A mãe não filmou porque eu pedi pra ela não filmar, porque senão eu ia ficar estressada, vendo ela filmar. E aí não ia dar certo. Mas agora a gente tá aqui, ó, descontraindo. Mãe tá aqui roubando flor e dentro da mochila dela, ó, só pra vocês verem. Ó. Já tá cheia. Porque vocês sabem que eu e mãe na rua, mãe só sabe roubar flor. Calma que faz parte da vida. Esse aqui a gente esconde aqui, ó. Você vai esconder? Tá. Eu tenho que quebrar esse aqui, ó. Ele vai tirar de lá, ó. Agora põe na posição escorreta e pronto. Hum. E é uma rosa diferente dessa que a gente não tem. E essa cerca viva? Não é uma cerca viva isso? É. Que é de fora a fora aqui. Bem legal. Aquela rosa vermelha você já tem? A vermelha nós já tem. E tem aquele rosa e... Como é que chama aquilo lá mesmo? Não sei. Não sei o nome daquela flor. Mostra pro pessoal o que eles sabem. Pois nós mostra. Me conta aqui. Hortência. Ah, Hortência. Como é que você ficou a hora que eu fui fazer? Ah, na mesma hora que eu queria oiá, eu já não queria oiá. Falaram ali que você ficou angustiada. Fica aí, gente. Fica angustiada. E ela pôs a mão pra fora com o carro andando. E não desligou a seta. E eu não sei se tem que desligar, se não tem. Se tem, se não tem. Aí, na hora que eu ouvi teu sorriso dentro do carro, eu falei, pronto. Acabou. Essa parte acabou. Ah, você enxergou? Ah, tem coisa que a gente não quer enxergar, mas a gente enxerga. E tem coisa que a gente quer enxergar, os olhos não funcionam. Pra lá. Será que tem mais alguma coisa? Dá a volta na igreja? Bora, gente. Aqui é a igreja de Santa Rita. E você não sabe de uma coisa. O principal da construção aqui é quem teu pai fez. Ajudou, né? Teu pai foi um dos primeiros a construir aqui. Olha. Acho que a parte do reboque da finalização que ele não pegou. Ah. Então, meu pai ajudou a construir aqui. Que show. Eu já trouxe muito almoço pra ele aqui. Na época a gente era casado. Nossa, então, ó. Faz década. Não. Essa aqui foi uma das primeiras. Não tinha nem construção aqui. Faz década. Depois a gente mostra pra lá. Depois a gente mostra. Vamos dar a volta que a gente não tem saída. Até nós saímos aqui. Eu tô andando de costas aqui. Aí não tem nem saída. Olha aqui, gente. Como que é a visão daqui. Aqui é um bairro novo. Isso aqui é tudo loteamento, né, mãe? Loteamento de casa. Não é de chácara, não. É. Aqui é tudo de casa. Dentro da cidade. Eu tava falando, mãe. Eu tava gravando um vídeo. Vem pra cá. Tava gravando um vídeo mais cedo. A abertura, né? Quando eu estava vindo. Eu tava falando que ali é uma avenida principal, né? É. Ela corta a cidade inteirinha. Ela tem quatro nomes diferentes. Você sabia? Sério? Até ela chegar no final dela, lá pro lado da caixinha d'água, ela tem quatro nomes. Quatro nomes diferentes. Isso. Mas ela é uma avenida só. Mas ela tem quatro nomes. Por que será que colocar tantos nomes numa mesma avenida? Eu acho que é por partes, né? Tipo, até ali na escola é um nome. Da escola pra lá é outro nome. Aí quando... Até lá no centro. Aí depois do centro pra cima tem outro nome. E quando chega lá pra perto da igreja matriz pra cima é outro nome. Interessante. Você não sabia? Eu não tinha prestado atenção. E olha quantos anos tá tendo reciclagem na cidade. E não tinha prestado atenção. Ela tem quatro nomes, gente. Olha que lindo. A pracinha aqui. Tem um lava-rápido aqui. O coqueiro. O teu é 10, mãe? Não. Não, né? O meu é 10 angulares, né? Pra lá. Pra lá tem várias pessoas. Mãe, vem aqui. Não, não. O nosso. Deixa eu te falar. Você tá vendo aquela flor vermelha lá na parede? Uhum. Quando a gente tá fazendo a autoescola ali, o professor ensina que pra gente alinhar o carro na hora de vir ali pra pôr a mão pra fora, a gente alinha o carro olhando nessa flor. Nossa. E você olhou? Olhei. Pra deixar certinho. Pessoal, agora a gente vai se acalmar aqui e depois a gente vem contar o final de tudo, né, mãe? Com certeza. Não vamos deixar ninguém sem saber o... O resultado, né? O desfecho. Então, bora. Bora. Oi, família. Voltamos aqui pra finalizar o vídeo, né? Pra vocês, que a gente começou em outro dia aí, mostrando. Há três temporadas. Que três temporadas, mãe? Aquela vez era a segunda. Era a segunda temporada. Na primeira eu não fui. E quando a gente começou a gravar o vídeo, foi no primeiro dia que eu fiz só a baliza. Aham. Eu não tinha feita de fio, então eu não sabia se eu ia passar ou não. Mas dessa vez, graças a Deus, a mãe tá habilitada. Passamos. E pra comemorar, né, gente, ó. Tô com a blusinha aqui do autismo, né? Oi, família. E olha quem tá aqui. Oi, família. A gente tá brincando. A gente veio tomar um sorvetinho, né? Pra comemorar tem que ser com sorvete. Comemorar com consciência a carta. Pera, vem cantando. Pessoal, aproveitando esse momento... Ó, tem um pé, eu acho. Aproveitando aqui esse momento também pra falar que final de semana, gente, o pessoal que tá perguntando aí nos vídeos, cadê a dona Cida? Final de semana, a avó não tava lá, gente. Ela tinha ido passear, então eu não gravei com ela. E os vídeos que eu estou postando durante a semana, é vídeo que eu gravei lá no sábado e domingo, então não fiquem bravos comigo porque eu não gravei agora, porque ela não estava lá. E quando ela chegou, eu já tinha ido embora. Então, é isso, família. A gente veio aqui dar essa notícia e danem muito com mãe aí, porque, olha, gente, a mãe pegou flor pra tudo quanto é lado aí, viu? Pegou flor pra tudo quanto é lado nesse vídeo. Não, é pra manter as origens das bichinhas, senão acaba a raça. Vocês andam com ela, viu, pessoal? Dá-me com ela aí, porque ela já pega a flor de tudo quanto é jeito. Mas, graças a Deus, a mãe tá feliz, eu também tô feliz, graças a Deus habilitada. Eu não vou precisar mais ficar chamando o Uber e tudo. Por enquanto, foda, mãe, não tem carro? É, por enquanto ainda vai ter que chamar o Uber. Mas já tá mais fácil. Agora tá mais fácil, gente. A carta, que era mais difícil, a gente conseguiu. E agora é só a gente esperar no tempo de Deus aí, a gente consegue comprar um carrinho aí. Eu e o meu marido, né? Então, um beijão pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bora tomar sorvete? Like, like, like. Like, like, like. É, me ligou. Gente, o espaço aqui é bem gostoso. Ei, então olha lá, princesa, que fez quatro anos ontem. Fez quatro aninhos, ei. Família, fiquem com Deus, ó. Tchau. Tchau, família.